Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 9 de outubro, e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje recebemos Glaucus Farinello, secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano de Santos. Glaucus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, agradeço. É sempre um prazer, uma oportunidade poder debater os assuntos da região. E também Adão Ribeiro, secretário de Projetos Especiais de São Vicente. Adão, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Glaucus. Eu que agradeço o convite. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13-988-779496, ou também pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Eu não vou falar muito de eleições, porque ontem nós já repercutimos o suficiente. Temos aí um cenário bastante diferente, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados, e também especialmente no Senado. No entanto, a gente não pode deixar de falar dos deputados estaduais e dos deputados federais, que foram eleitos e que vão representar a nossa região. Do ponto de vista da cidade de Santos, esse quadro que se formou, Glaucus, ele pode ser favorável dentro daqueles projetos de desenvolvimento urbano que a cidade precisa colocar em prática? Olha, sempre teve uma renovação muito grande. A cidade de Santos tinha dois ex-prefeitos como deputados federais. Isso realmente ajuda muito, auxilia muito na captação de recursos e na briga pela região. Então, é um cenário que mudou muito, mas também a gente tem que acreditar naqueles que foram eleitos. É um processo importante que o país passe. Então, a gente tem que ter que ter essa renovação, ela tem todos os caminhos aí para buscar também alternativas para ajudar a cidade. E acho que o que está é a questão do governo do Estado, né? A eleição é muito importante para a região, né? Ter um governador da região seria fundamental para alavancar uma série de projetos importantes para o município e para a região. No momento que se fala de passar o porto para a região do Estado, vários assuntos delicados e importantes, seria muito importante e fundamental que nós pudéssemos ter um governador da região. Da região, e assim, quando a gente fala, você pegou um aspecto extremamente importante que é, e que está muito em discussão, que é a regionalização, a questão da regionalização, estadualização do Porto de Santos, que vai, se acontecer, embora o Ministério dos Portos tenha dado o aval, tenha dito que de fato é o caminho, a gente sabe que não é tão simples quanto simplesmente dizer que é viável, né? Ter alguém que conheça, no caso do Márcio França ser eleito aí nesse segundo turno, vai ser de fundamental importância não só para Santos, como para São Vicente também, né, Adão? Eu acho, a questão dos, não só essa questão, por exemplo, os deputados, a gente tinha três deputados federais, agora dois. E dos dois deputados, um que é a Rosana Valha, uma pessoa inexperiente do ponto de vista político, mas tem muita vivência do ponto de vista, da vivência do dia a dia. E o outro é o Júnior Bozella, que na Baixada ele teve pouquíssimos votos, ele teve 60 dos 74, 75 mil votos que ele teve, a maioria foi fora da Baixada, então assim, eu gostaria muito de fazer a pergunta para o deputado, se ele pretende ficar os quatro anos do mandato e se ele tem o compromisso com a Baixada, porque assim, a maioria da votação dele não foi aqui, então é muito importante. E ele é daqui, ele foi candidato a prefeito em São Vicente, perdeu, foi vereador em São Vicente, então é importante a gente garantir do candidato que ele vai ficar os quatro anos do mandato, honrar os seus votos. Quanto à regionalização do Porto, esse é um discurso antigo, né, é que todo mundo em época de campanha fala, mas quando eleito não faz. Sim, não cumpre, né? É como a ligação seca, mais ou menos, né? É, porque tem uma quantidade enorme de pessoas que podem ser empregadas e tudo mais, então é um assunto que é discutido, mas assim, na hora do vamos ver, seja o PSDB, seja o PT e agora o PMDB, os três partidos, na prática, nada fez. O Márcio França tem muita experiência, sim, conhece o Porto de ponta a ponta, já tiveram algumas pessoas do grupo dele que já trabalharam no Porto, conhecem bastante o Porto e para a gente seria fantástico. Para o Estado, assim, se ele ganhar, se o Márcio França ganhar, não para a gente, São Vicente. Na região da Baixada Santíssima. Eu estou licenciado, estou secretário licenciado exatamente para trabalhar na campanha do governador Márcio França. Então, eu estou falando aqui de uma forma bastante dirigida. Eu acho que ele é um cara mais preparado, mais... A pessoa que tem mais experiência e está preparado de verdade para governar São Paulo. Falando um pouquinho das obras, vamos entrar no que a população aqui que nos assiste quer saber. Obras em São Vicente. A cidade se transformou há poucos meses num verdadeiro canteiro de obras. E o maior desafio é a questão do asfaltamento da cidade. Até o fim do ano, foi anunciado que vias que nunca receberam asfalto seriam asfaltadas. Como é que está esse cronograma? Começou a chover, agora vem um período bem delicado, é verão, é tromba d'água. Como é que a Prefeitura está se organizando para que esse cronograma seja cumprido? Então, o que é importante falar, Nathalie, é bastante importante falar para o seu telespectador, porque é o seguinte, nós estamos com quase mais de 12, mais 10 meses, 22 meses de governo. A gente demorou um tempo para sair do Cadim, aproximadamente seis meses, e planejar a obra. Ou seja, na prática, a gente teve útil de governo um ano. E nesse um ano, nós temos 209 obras em atividade, 139 ruas sendo pavimentadas, das quais mais da metade já foram feitas, realizadas. Temos obras de habitação, de saneamento, de infraestrutura, de drenagem, macro-drenagem, micro-drenagem. Temos obras de iluminação pública, temos obras de reurbanização, asfalto novo, enfim. O cronograma, cada obra é uma obra, né? O Glauco sabe bem, trabalhamos junto lá atrás. Toda reforma tem a sua particularidade, a sua surpresa, né? O imponderável sempre acontece, chuvas, atraso, fornecedor, empresa que quebra, material que não chega, sempre tem... Greve dos caminhoneiros. Então, sempre tem alguma coisa, assim. O que é importante, à frente da Secretaria de Projetos Especiais, o nosso conceito é não transigir com aditivos. Não transigir. A gente tem muita intransigência com aditivo, por quê? Porque é onde onerar a obra. Então, a gente fica muito próximo do cronograma físico financeiro e no cronograma de desembolso. Essa é a nossa meta. Obviamente que, às vezes, não dá. Por quê? Porque tem um fato, pela Lei 8666, você tem os fatos novos. Acontece, você está contratado para fazer uma... Recapear uma via. Você vai lá, cai uma árvore, você tem que, naquele contrato, aditar um tantinho. Mas, assim, a gente não transige com isso. Não é da nossa prática. E aí, as obras estão indo muito bem. Obrigado. E tem mais 132 projetos na gaveta já preparados para o próximo governador, seja ele quem for. Quem for. Seja ele quem for, nós temos preparados. Por quê? A cidade, que tem quase um bilhão de orçamento, a gente tem somente 8% do orçamento para colocar de investimento. E desses 8%, mais da metade está com pagamento de prestações dos governos anteriores, que não honrava o seu pagamento e teve que fazer os parcelamentos. Ou seja, a gente tem menos de 4% por ano para investimento, o que é muito pouco. Uma cidade como São Vicente, ela precisa de convênios do Estado e da Federação. Então, é muito importante, independente do cenário político que aconteça, qual o próximo presidente ou o próximo governador, a gente depende do Estado e depende da Federação. A gente precisa dos convênios. Por isso que a gente já fez a eleição de casa, tem 132 projetos prontos. Assim que acabar, tem uma inegibilidade agora, assim, você não pode contratar durante o período. Não pode fazer nada, não pode fazer absolutamente nada, né? Virou o ano, tem projeto no governo e na Federação. Com relação a Santos, quando a gente fala de desenvolvimento urbano, a grande, última conquista, que eu acho que a gente pode dizer, foi a aprovação da lei de uso e ocupação do solo. No entanto, da aprovação para o alcance do objetivo fim, que é principalmente o repovoamento da região central, há um caminho a ser percorrido, né, Glauco? Como é que está, como é que estão os projetos, como é que está o diálogo com o investidor, com o empresário, que é o foco para que a gente possa levar desenvolvimento e vida novamente àquela região? Já era um caminho a percorrer desde o ano passado que a gente anunciou um conjunto de leis urbanísticas que iam ser aprimoradas, né? Então, plano diretor, lei de uso do solo, o Alegra Centro agora em fase final, hoje acaba, inclusive, a consulta pública no site da Prefeitura, quem quer participar, contribuir, pode entrar no link da Prefeitura, no Renova Santos e dar a sua contribuição. E o plano de mobilidade também fecharia esse ciclo de quatro leis muito importantes. O governo já anunciou nos últimos meses, após a lei de uso do solo, uma série de incentivos fiscais também para a região central. Então, a gente tem associado aí a mudança da legislação do zoneamento, possibilitando, incentivando a construção para o centro. No segundo momento agora, junto com o Alegra Centro, a gente vai dar IPTU zero por cinco anos para o morador do centro. E TBI para compra de imóveis, tanto para residencial, quanto para compra de imóveis com nível de proteção. Então, é um conjunto aí de incentivos, também voltar o incentivo ao uso, né? Incentivar aqueles usos que o centro tem como característica para estimular o comércio, para estimular o turismo. E esse ciclo aí, ele está se encerrando. Então, a gente quer concluir essa legislação até o final do ano. E, em paralelo, óbvio, o diálogo constante com a construção civil, com os empresários, fazer seminários, workshop, trazer as pessoas para conhecer. E a gente tem esse mercado muito propício, né? O país ficou quatro anos aí na inércia, estagnada, aguardando o que ia acontecer, né? Sai presidente, muda presidente, agora eleição presidencial. Então, a expectativa é grande para que no ano que vem a gente tenha essa retomada do crescimento da construção civil. E a expectativa é que a gente consiga direcionar isso para o centro. A gente tem o VLT aí como carro-chefe. A segunda fase do VLT é o que vai garantir, de fato, que a mobilidade seja implantada naquela região, né? E lembrando que é mais uma das etapas, né? O VLT não pode parar nunca na segunda fase, né? Tem que levar até a Ponta da Praia, chegar no Guarujá, tem que chegar na área continental de São Vicente, tem que conectar a região metropolitana através do VLT. Acho que esse é o objetivo. E aí, voltando à importância do governo de Estado nesse papel, né? O governo tem um planejamento, mas isso não pode ser interrompido, né? Então, até o final do ano, a gente fecha esse pacote aí de legislações e, a partir dali, monitoramento, captação e buscar investimento. Como é que vocês... quais são os projetos, os planos, né? Para fazer essa captação de investimento? É certo que precisa muito, como bem disse o Adão, do braço estendido dos governos estadual e, quiçá, governo federal. Como é que vocês pensam em fazer essa articulação, Glauco? O que a gente sempre fala, né? Todo projeto urbanístico, ele tem que ser uma pactuação entre cidade, governo e a cidade como um todo. Não dá para ser um projeto de um governo, tem que ser um projeto de Estado, né? Então, nós tivemos aí, ao longo de vários e vários anos, o Porto Valongo, várias expectativas e aquilo não aconteceu, né? Então, é muito importante que existe um pacto muito claro da cidade para que as coisas aconteçam. Então, o município tem que investir, mas a cidade tem que investir também. O empresário tem que estar a sentir confortável e seguro de colocar o dinheiro que as coisas vão acontecer, né? A gente teve aí um certo direcionamento de investimento no Valongo, por exemplo, algumas torres, mas não aconteceu aquilo que se esperava. O Porto Valongo não veio, né? A gente estimulou um pouco a construção civil. A região continua degradada. Em compensação. Quando naquele auge daquele boom imobiliário, quando começaram a inaugurar os empreendimentos comerciais fora do centro, houve uma fuga em massa da região central, né? Exatamente. Um esvaziamento, né? Um esvaziamento muito grande. E o que a gente vem tentando defender é que o centro tem que passar a ser um bairro como outro qualquer. Claro. Aquela ideia de ter um movimento pendular, o centro comercial e o resto residencial, não vai colar mais, né? Então, o centro tem que ter gente vivendo, gente morando naturalmente com as suas características, tem a parte histórica que é fundamental, o patrimônio. Então, tem um potencial muito grande para ele ser um bairro, não apenas residencial, mas um bairro boêmico, um bairro turístico, um bairro cultural, né? Mas que é importante, está faltando o principal ingrediente que é a gente morando, né? Então, deu seis da tarde, seis e meia da tarde, o centro se torna um local não muito agradável, né? Então, esse é o conjunto de ações que a gente quer para tentar repovoar o centro. Em São Vicente, o centro também de São Vicente é um centro muito vivo durante a noite. No entanto, durante o dia, perdão. No entanto, durante a noite também é um desafio fazer com que as pessoas visitem o centro, frequentem o centro, vivam o centro, dentro do plano diretor, da revisão do plano diretor e também do próximo passo, que seria a revisão da lei de uso e ocupação do solo. O centro de São Vicente, ele está contemplado? Está contemplado, mas o que é importante frisar é que o centro de Santos com o centro de São Vicente tem características completamente diferentes. Diferentes. Por quê? O centro de São Vicente está do lado da praia, está a três quadras da praia. O centro de Santos está no oposto da praia. Se você pegar a formação da cidade, há 350 anos, a cidade de Santos viveu no centro. Ela foi expandindo no início do século passado, rumo à praia. O centro de São Vicente, ele teve uma localização geográfica, não era centro de guerras e tudo mais. Então, assim, é diferente. O centro de São Vicente não tem nenhuma restrição de patrimônio, não tem nenhuma restrição, nada. As ruas são mais largas. É mais fácil, né? É, e o comércio é bastante popular. O centro lá, o centro comercial é pujante, assim, você percebe. A gente tem problemas de vaga, tem problemas de várias ordens de problemas, como tem em qualquer cidade. Mas o centro lá acontece. É o maior comércio a céu aberto do litoral do estado de São Paulo inteiro. É a 25 de março do nosso litoral, né? Exatamente. Se você andar em ruas como a Martinha Afonso, é impossível se andar, sem esbarrar, as calçadas são abarrotadas. E é um comércio absolutamente popular, é muito bacana. Óbvio que a gente contemplou no plano diretor e pretende, nós encaminhamos o plano diretor, já a prefeitura encaminhou a Câmara. E agora está numa questão de agenda política, né? A pauta em si é eleições, as pessoas estão... Você acredita que pós-eleições, pós 28 de outubro, ele entre na pauta de discussão, o plano diretor? A gente precisa avançar com essa discussão, por quê? Porque em 20, 76 meses que é eleição. Então, o ano de 2019, a gente vai fazer a lei de uso da ocupação do solo, vai começar depois da eleição a lei de uso da ocupação do solo, os debates. E a gente pretende aprovar em 19. Então, assim, precisa do plano diretor aprovado em 2018 com ressalvas, com emendas, com sanções, com o que for. Mas, assim, precisa dele aprovado. Então, o governo vai pressionar a Câmara para que tenha uma resposta. A Câmara, bem dizer, os 15 vereadores que tem lá são muito parceiros. Eles não esperam a audiência. Então, a gente consegue negociar sobre a mesa. O diálogo é aberto. É aberto. Olha, isso não, isso sim, a gente consegue negociar e quando chega, então já está a discussão. Então, o que a Câmara faz é trazer a população. Os vereadores trazem a população para o debate e acabam aprovando as votações, acabam emendando alguma coisa ou outra, que não estava ali na mesa de discussão com o prefeito. Então, assim, para a gente, a Câmara é uma parceira que aprova o que a gente precisa, mas faz o seu papel de fiscalizar o executivo. Porque também não adianta só aprovar e deixar que a coisa ande solta, né? São poderes independentes, a gente não tem nada, não tem uma relação nenhuma com a outra, mas a gente tem um diálogo muito bom, franco. E o plano diretor, o presidente, já assinou, o mandato do presidente termina agora em dezembro e não sei se ele pretende vir à reeleição. Acredito que não. No entanto, os outros vereadores já sinalizaram que o plano diretor foi muito bem feito, foi feito a muitas mãos. Na comissão que a gente fez o plano diretor, os vereadores estavam presentes, representados. Qual é o grande foco do plano diretor? Tem um? Dá para elencar um? Não dá, porque se a gente colocar um só, a gente fica refém desse foco. Mas, assim, a gente precisa gerar emprego e receita no curto prazo, que eu te falei. A cidade, ficar com 4% do seu orçamento para investimento, a gente precisa recuperar capital. Para recuperar capital, não tem jeito. Ou você aumenta a taxa, manda mais imposto, o que não é muito agradável, ou você tem que ser mais eficiente. Para ser mais eficiente, se a gente tivesse com as contas acertadinhas, o prefeito fez um trabalho fantástico, junto com a Secretaria de Fazenda, para trazer o governo para o mínimo possível de gasto com o pessoal, sem atrasar salário, pagando décimo terceiro, férias e tudo mais. Então, assim, a nossa performance está aumentando, a gente está melhorando muito o nosso custeio, aluguel, está diminuindo o aluguel, por exemplo, a obra do Centro de Convenções, é para trazer várias secretarias, está meio no finzinho da obra, assim, a obra em si, a civil, já acabou. Agora a gente está nas obras complementares, que são as obras de você levar, telecomunicação, a rede da polícia. Então, assim, a expectativa é que até o fim do ano a gente consiga, de fato, mudar. Porque a obra em si, a prestação de contas do Centro de Convenções, já está feita. Só não tem, não é uma questão de inauguração política, então não é uma questão politiqueira de você inaugurar com o governador, muito pelo contrário, tem muita obra que a gente consiga com o convênio com o governo do Estado e que ele não vai inaugurar. Talvez pode inaugurar com o novo governador, mas nesse ano a gente está fazendo várias obras que foram feitas com convênios e recursos do governo do Estado, sobretudo captados no Geraldo Alckmin, mas que disponibilizados pelo Márcio França e que a cidade está avançando, 209 obras, não é pouco. É, o que precisa ficar claro para a população é que não é porque é o Márcio França que está sentado na cadeira de governador, que as obras estão saindo e que ele vai inaugurar, porque existe um cronograma e precisa ser respeitado. Isso, mais do que isso, Santos, os dois últimos autos do governador Geraldo Alckmin assinaram quase 550 milhões com o Santos. E São Vicente, ao longo do período todo, a gente assinou 200 milhões de convênios. Então, assim, o Márcio França fez a sua carreira política em São Vicente, mas Santos, como centro de uma região metropolitana, cidade de Polo, teve mais recurso, que é natural. São Vicente, já, tudo era São Vicente, né? Depois foi, uma parte saiu para Santos, depois uma parte para a Praia Grande. E assim, a cidade foi ficando como um dormitório, nesse movimento pendular, que os empregos estão no centro, estão no Gonzaga, estão lá. E alguns empregos de menor custo médio estão no centro de São Vicente, mas, assim, o grande emprego está em Santos. Então, a gente fica no movimento pendular a Santos. Então, essa questão do plano diretor de Santos, plano diretor de São Vicente, não é uma questão municipal. É metropolitana, é regional. A gente tem que engrossar o caldo da questão metropolitana, porque, assim, se a gente discutir saúde, o hospital dos estimadores, a gente está discutindo agora, no presídio, onde é o presídio feminino, o hospital de clínicas regional. Ou seja, o governo de estado dando gestos de que, eu não quero presídio, eu quero resolver a questão da saúde regionalmente. A questão da mobilidade, idem, o VLT, a fase 2, tem que finalizar a fase 2 e tem que avançar a fase 3, tem que levar até o Samaritar. Precisa, a gente tem quase 200 mil pessoas naquela região que trabalham ou no centro de São Vicente ou no centro de Santos e se deslocam todo dia, perdem duas horas por dia, assim. É injusto com as pessoas. Vai contra aquilo que a gente tem empregado sobre a questão da cidade oferecer qualidade de vida para o seu morador, né? O morador de Santos, ele não é um morador só de Santos. Ele circula por toda uma região que é muito próxima, né, Glauco? Por isso que as cidades precisam se falar, precisam se conectar. Acho que esse olhar metropolitano, ele é fundamental, né? As cidades, elas não têm muro, não estão isoladas, né? Como o Adão falou muito bem, esse movimento pendular, ele acontece de Guarujá para Santos, São Vicente para Santos, de Pragane para Santos, passando por São Vicente, de Cubatão para Santos, de Santos para Cubatão. Então, é um conjunto aí de direções, né, que a gente tem que enxergar e naturalmente não pode ser uma ação de uma cidade sozinha, né? Então, e aí o governo do estado é fundamental na condução desse processo com a participação, sempre ouvindo, obviamente, as cidades. E aí o diálogo tem que estar realmente sempre aberto entre os municípios da Baixada. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre desenvolvimento urbano e sobre projetos especiais. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. 23 bombeiros e 5 homens da guarda portuária levados para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, suspeitos de terem sido intoxicados por gás fosfina, uma área toda isolada. 70 moradores levados para Santa Casa, aqui em Santos, e uma destruição completa. Esse foi o saldo de um incêndio que destruiu uma marcenaria no Paquetá. O espaço abrigava cerca de 3 toneladas de produtos químicos. Foram quase 3 horas de combate ao fogo. O incêndio começou na madrugada desta segunda-feira. O imóvel onde funcionava uma madeireira fica na rua Doutor Cochrane, no bairro do Paquetá. O trabalho dos bombeiros foi difícil, porque eles não sabiam que no local havia substâncias químicas. Durante o combate, os bombeiros que estavam no local na hora, eles começaram a perceber que jogava água em determinado local e explodia. Tinha algumas explosões. E aí os trabalhos pararam. A gente chamou o responsável, que não sabia informar. E depois que uma terceira pessoa chegou, ele falou que tratava-se de um produto químico e em contato com a água, era altamente tóxico. Aqui onde eu estou é a distância máxima que a gente pode chegar do local do incêndio. Dá pra gente ver que houve uma destruição muito grande, o teto veio abaixo, muita madeira queimada. E ali no fundo, você consegue enxergar um monte de areia. Esse monte de areia foi feito pelos bombeiros e ele está cobrindo o produto químico que estava no galpão e que acabou surpreendendo a ação dos bombeiros que vieram para combater esse incêndio. O produto químico é fosfeto de alumínio e é usado como veneno contra insetos. Em contato com a água, ocorre uma reação química que gera um gás tóxico. Por conta disso, 70 moradores da região, entre adultos e crianças, tiveram que deixar suas casas e foram encaminhados para a Santa Casa de Santos para avaliação médica. Técnicos da CETESB foram até o local para avaliar a situação e determinar a estratégia para a retirada do produto. Segundo a Defesa Civil, a situação está sob controle. Os técnicos da CETESB estão fazendo uma edição da quantidade, se é que há gás presente aqui, para orientar a nossa decisão de retorno dos moradores e liberação da área ou manter a área ainda interditada. Foi bem menos pior do que poderia ter sido. Uma maçanaria que sublocava espaços onde o proprietário mal sabia o que existia lá dentro. A gente vai ficar em cima da cobrança pela punição a esse proprietário. As multas precisam ser aplicadas porque vidas poderiam ter sido perdidas neste ato irresponsável. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom de Abaixada, Glaucus Farinello, secretário adjunto de desenvolvimento urbano de Santos, e Adão Ribeiro, secretário licenciado de projetos especiais de São Vicente. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 139-8877-9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Aliás, eu quero aqui agradecer a audiência do Claudio Norcarmo, do Vitor Vitório do Espírito Santo, que mandou uma mensagem e disse assim, Olá, Nathalie e toda a equipe do Bom de Abaixada, quero parabenizar pela pauta de hoje e mandar um forte abraço ao secretário Adão Ribeiro, que desenvolve um trabalho incrível na Secretaria de Projetos Especiais de São Vicente. Eu acho que essa talvez seja... O Vitor foi um secretário bastante atuante também em São Vicente, mas esse reconhecimento dos colegas, que certamente repercute e representa o reconhecimento de toda a classe que está ali, é talvez o teu maior ganho, né, Adão? É aquele amigo, né? Então, elogio de amigo, você dá uma desconsiderada. O Vitor também é uma excelente pessoa, saiu do governo para as suas atividades profissionais e pessoais, um grande parceiro, uma pessoa combativa, tinha uma atuação no Ministério Público fantástica, junto à promotoria ambiental especificamente, resolveu vários nós, extravou a questão de invasão de terras e glebas lá na área continental, foi uma pessoa de pulso firme, de muito contato, de rápida resposta, de liderança sobre a sua equipe. Tipo assim, então, é recíproco, esse respeito é recíproco e o Vitor é uma pessoa especial. Glaucus, a gente mostrou aí um incidente que aconteceu no Paquetá, é uma área que meio que se divide com o porto, né, muito próxima do Porto de Santos, e que, como a gente mostrou na matéria, o produto químico que ele armazenava era usado exclusivamente para limpeza de contêiner, para eliminar a bactéria de contêiner. E o Paquetá está dentro dos projetos, quando a gente fala da Nova Luz. Como organizar essa, não sei se é bagunça, mas essa questão delicada de potocidade, porque, assim, a gente quer levar o desenvolvimento, mas a gente não pode perder a qualidade de vida daqueles moradores que lá estão. A gente quer chamar o empresário da construção civil, o investidor, mas quer garantir a qualidade de vida do morador. Nesse processo de esvaziamento que a gente comentou no último bloco, o Paquetá, ele foi um dos que mais foram atingidos, né, por quê? A proximidade e a pressão com o porto é muito maior do que, por exemplo, no bairro central, que ainda concentra ali uma série de equipamentos público, prefeitura, órgãos de diferentes entes federativos. Então, o Paquetá, pela proximidade com o porto, pela ausência de âncoras, né, ele acabou se esvaziando com mais facilidade e deu brecha aí para que os usos indevidos se instalassem, né. A transformação urbana, ela nunca é a curto prazo, né. A lei aconteceu agora, a gente mudou em julho desse ano e gravamos uma grande área no Paquetá como zero, Zona Especial de Renovação Urbana, né, onde se pretende, de fato, fazer uma transformação naquela região. O imóvel, que foi alvo do incêndio, ele fica na borda dessa zona especial, no limite, né. numa zona chamada faixa de amortecimento, né, que seria para fazer uma transição entre a cidade de uso comum e o porto, né. Então, qualquer atividade de armazenamento industrial, reto-portuária, obrigatoriamente carece de estudo de impacto de vizinhança, né. É óbvio que a gente está há poucos meses que a lei foi implantada, mas tem que ter um rigor na fiscalização. Então, é um processo que, aos pouquinhos, vai, dentro da prefeitura, se reorganizar, né. Então, toda essa borda entre o porto e a cidade carece desses estudos de impacto de vizinhança e de um rigor na fiscalização para que não aconteçam novos casos. Não aconteçam novos casos. Aliás, essa relação porto-cidade é uma relação que a nova luz, a nova lei de desocupação do solo, também levou em consideração, né. Porque eles precisam se conectar, eles precisam se interagir de uma maneira mais saudável, né, Glauco? É, foi um dos pontos que a gente não teve muito sucesso, né. Foi muito difícil levar alguns conceitos de faixa de transição entre a cidade e o porto, que a gente continua defendendo a importância, né. A gente reclama muito que o porto avança para a cidade, só que esquece que, muitas vezes, a cidade está chegando muito perto do porto, né. Então, nós temos ali uma, foi o caso da Vila Matias, né, que nós queríamos gravar uma área como transição, como amortecimento, ou seja, não permitir nem que o porto avançasse, mas nem também que novas torres residenciais ficassem muito perto da perimetral. Não tivemos sucesso naquele caso, mas em outros, como o caso do Paquetá, a faixa foi gravada e ela vai ser muito importante nesse processo de renovação, né, porque ela cria uma condição especial de transição, né. Impede que os usos impactantes portuários, retroportuários, como nesse caso, ao ali se instalarem, tenham que fazer os cuidados necessários. Como é que está, você falou a questão do centro de convenções no último bloco, Adão. O que que levou ao atraso na entrega da obra? Porque a expectativa era que fosse entregue no final de julho, né, comecinho aí de agosto. O que levou ao atraso foram esses detalhes? Foram essa questão de telecomunicação, de rede de comunicação? Então, a gente primeiro precisa conceituar atraso. Do nosso ponto de vista, não estou atrasado. Se a gente pensar que são vários convênios, são vários, não é uma obra só, são várias secretarias, você tem ali o centro de inovação, dentro do antigo centro de convenções, terá o centro de inovação tecnológica, um convênio com o governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para trazer ali um centro de inovação tecnológica. Isso aí é emprego no curto prazo, é desenvolvimento tecnológico, é você fomentar empresas, incubar empresas, sob a gestão de uma Secretaria Municipal e do governo do Estado. Então, assim, esse é um convênio, uma parte. A outra parte é um terminal municipal. Você abarcar um sistema de licitações de transporte coletivo, você colocar lá um sistema de integração. A outra parte é a Secretaria de Educação. A outra parte é a Polícia Militar. Ou seja, são quatro ou cinco convênios, com a área absolutamente demarcada, para não ter sobreposição de convênios e recursos, e a prestação de contos. Então, cada uma tem seu tempo. Então, por exemplo, a obra da polícia já terminou há mais de mês. Então, não está atrasada. Só que, assim, não teve uma inauguração, porque o rigor da polícia, você colocar um batalhão da polícia ali, a obra acabou, mas o colchão da sala do capitão, a televisão, o sofá da não sei das quantas, isso aí tem um tempo. E aí é uma decisão política de quando inaugurar. Obviamente que essas secretarias, esses órgãos, estão em outros lugares, que tem um contrato, que você precisa desmobilizar de um lugar e mobilizar no outro. Então, do ponto de vista de atraso, não tem. Tivemos um atraso em um dos convênios, por conta de greve de caminhoneiros, e que atrasou sim, mas a gente já superou isso. E se a gente for lá, se vocês fizerem imagens lá, vocês vão ver que está tudo novinho em folha. A parte externa, que ainda cabe, ainda um... Um retoque. Um capricho. Um capricho, porque, assim, você faz uma intervenção e depois, à medida que você não tem uso, o mato cresce um pouco, a pessoa, a empresa, já fez o serviço que tem que fazer. Só que aí, não tem, efetivamente, nenhuma secretaria ali ainda ocupando o espaço. Então, ela já precisa de um serviço de manutenção simples e que fala, poxa, mas o dinheiro público está perecendo aí? Não, não é verdade. Não tem ação ainda de vândalo, não, né? Então, não tem. E muito pelo contrário, assim, a municipalidade está dando respostas. O bairro do Bitaru, especificamente, que era um bairro muito difícil, um bairro de entrada da cidade, uma porta urbana, ele estava completamente abandonado. Então, a gente fez intervenção no Teatro Municipal, fez intervenção no Centro de Convenções, fez intervenção no Viário, fez intervenção no conjunto habitacional ali do Bitaru, ali atrás, fez intervenção nas quatro escolas que tem, no Jonas Rodrigues. Enfim, dando respostas à polícia militar. Dando um pouquinho de dignidade para aquela população, né? Mais do que isso, cidadania. A prefeitura, em articulação com o governo do Estado, colocando a polícia à frente ali, melhorando a iluminação pública, reasfaltando, trazendo novos postos de escola, aumentando, ampliando. O Jonas Rodrigues, por exemplo, ampliou o número de salas. Um convênio com o FNDE e agora um convênio com o FDE. Ou seja, está dando resposta em todas as áreas. Não é uma área da onde o prefeito foi eleito, não é uma área só onde tem mais votos. Ao contrário, é a área de infraestrutura. Então, investindo em infraestrutura. E a visão precisa ser assim. Precisa ser para todo mundo, independente da área onde ele teve ou mais, menos votos. Ele é o prefeito da cidade. Pois é, investir em infraestrutura é uma coisa que o Pedro tem feito. A gente tem negociado bem isso. O prefeito Pedro Gouveia tem feito investindo em infraestrutura. Investir em saneamento. O contrato com a Sabesp, que firmamos com a Sabesp, é um contrato fantástico. Fantástico. 550 milhões, mais 200 milhões de aportes nos próximos 30 anos, com obras de saneamento no curtíssimo prazo. Ou seja, a gente já tem obras e canais em atividade e que vão dar respostas, não para as eleições, porque a gente não está disputando a eleição agora. O prefeito não está disputando a eleição. Ele é prefeito durante os quatro anos. A gente tem feito, desde o primeiro dia de governo, a ação da questão do lixo. Depois enfrentamos a questão dos convênios, a prestação de contas. Depois estamos enfrentando um mutirão de obras. Agora, no ano de 2019, por isso que a gente falou que tem vários projetos para qualquer governador. Porque se o município depender somente do seu recurso municipal... Não fazia nada, né? Não faz nada. Não faz nada. Então, se a gente precisa ser mais eficiente, a gente vai melhorando ao longo dos anos, a gente precisa dar a resposta à população, o Ibitarão é um grande exemplo. O Bão de Abaixada vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último, bloco do nosso programa. 14 carros roubados por dia na nossa região. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. André é motorista em um aplicativo particular. Ele veio de São Paulo para Santos há pouco mais de dois meses. Em agosto, estava trabalhando na Avenida da Praia, perto do Cana 1, em Santos, quando foi assaltado. Começou de manhã, domingo, estava tendo uma maratona no dia, né? Aí, eu já estava trabalhando, peguei uns passageiros e tal, e também estava fazendo pela última viagem, que é domingo, né? A gente também tem que descansar. Aí, quando eu peguei esses passageiros, estava deixando eles sentindo o canal 1. Quando eu parei no farol, veio dois moleques de bicicleta armados, bateram no meu vidro, e quando eu olhei, era um assalto, eles pediram o carro, aí eu estava com o passageiro, o passageiro também desceu, a gente pegou e saiu correndo. O motorista ligou para a empresa de seguros. Como o veículo tinha rastreador, André conseguiu recuperar o carro no mesmo dia. Apesar do medo, voltou a trabalhar. A vida tem que seguir, não pode parar, né? É porque aconteceu um assalto, né? A gente vai desistir, né? A gente tem que sempre correr atrás, né? A gente fica assustado, sim, mas tem que continuar trabalhando, né? O André é uma das 3.549 vítimas de roubos de carro na região. Dá uma média de 14 assaltos por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e foram contabilizados entre janeiro e agosto deste ano. Este comentarista de segurança explica os motivos para o índice elevado de roubos de veículos. Primeiro, a região é sazonal. Nós temos uma época de temporada muito importante. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, muitas vezes até em março. É uma época importante de férias escolares. Temos também a questão de junho, julho, também férias escolares. Então, a quantidade de veículos na Baixada Santista supera a 1 milhão de veículos. Porque quando a concessionária abre Operação Verão, Operação Temporada, Férias Escolares, começa o cômputo. Ou seja, quantos carros vão estar na Baixada Santista durante a Operação Verão. Agora, por que tem tanto roubo de auto? Porque tem um receptador. Só tem ladrão porque tem receptador. Ele ainda apresenta algumas sugestões para diminuir esse número. Você tem que ter uma polícia presente e atuante, policiamento ostensivo e preventivo, no caso, polícia militar. O que mais? Você tem que ter um controle, principalmente, dos desmanches. Operação Força-Tarefa, em desmanche, tanto desmanche original, como desmanche clandestino. Esse, então, nem se fala. Tem que ter um controle. Aliás, o Estado de São Paulo saiu na frente, que tem uma legislação própria justamente para a fiscalização dos desmanches que existem em todo o Estado de São Paulo. Quando a gente fala de violência, quando a gente fala de roubo de carro, quando a gente fala de insegurança, a gente sempre diz aqui que é responsabilidade do Estado. Segurança pública é uma responsabilidade do Estado. No entanto, a gente também sempre diz aqui que as pessoas moram na cidade e não vão bater lá na porta do governador, vão bater na porta da prefeitura. Nesse sentido, do ponto de vista tanto de Santos quanto de São Vicente, aí eu falo dentro dos projetos de desenvolvimento urbano, a questão da contribuição ao combate da criminalidade tem que estar contemplada. Eu acredito nisso, inclusive o governo do Estado tem um programa que inaugurou chamado GEPOI e é um programa que na época do Márcio França prefeito... É o antigo GEPOM. É o antigo GEPOM. É um programa que traz o jovem, a pessoa que está em... Situação de vulnerabilidade. Ainda não está na situação de vulnerabilidade. De 15 a 18 anos, esse jovem, na época, naquele programa, ele não tem o que fazer no contraturno da escola. Então, você traz esse jovem e esse jovem não é captado pelo crime. Tira da rua, né? Então, você dá uma oportunidade para ele com um auxílio, com uma bolsa e essa pessoa passa a ser, até a tutela de um policial militar, de um guarda civil, e ele passa a rondar a cidade e ser um informante, ele passa a ser uma pessoa, ser os olhos do Estado, mas são pessoas indicadas pelo município. Então, assim, esse é um dos modelos de que é possível uma gestão partilhada. Exatamente. A cidade, as pessoas, o problema acontece na cidade, só que a linha de comando é do Estado, só que o recurso, o recurso que o Estado dá à Federação, ele não tem esse recurso devolvido. O orçamento brasileiro é um trilhão de dólares, quatro trilhões de reais, e o orçamento do Estado é 260 bilhões. Ou seja, o Estado de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento da Federação, é o terceiro, aliás, o segundo, a Prefeitura de São Paulo é o terceiro, Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. A gente não recebe os recursos de volta. Então, se você pegar que 54% do Governo Federal é pago para juros, você tem que ter uma mudança de modelo econômico e você tem que ter investimento em segurança. A gente não gasta nem 5% do orçamento brasileiro em segurança. Nem 5%. Ou seja, a gente precisa investir nesse assunto, precisa trazer a responsabilidade dos municípios, aumentar a responsabilidade, aumentar a participação e aumentar a cobrança. A imprensa faz isso de uma forma importante e tem que colocar... Político que tem medo de responder tem que voltar para casa. Não se põe à disposição da vida pública, eu sempre digo isso. Com relação à violência, um dos anseios para que a região central volte a ser povoada é a implantação de um sistema seguro, onde a pessoa possa não só viver, mas também como frequentar a região central sem ter medo de ser alvo de criminosos. Mudando um pouco o olhar da análise até que o que o Adão fez, é óbvio que a gestão da segurança, o pacto federativo, o que cabe a cada ente, o que cabe aqui à prefeitura, e eu falo um pouco mais pela parte da arquitetura do urbanismo, é muito difícil você pensar em uma cidade sustentável, segura, com esse abismo social que o Brasil tem. Exatamente. Mas a gente vai ficar parado? Claro que não. A gente tem que tentar construir uma cidade cada vez mais justa dentro do seu território. E Santos, São Vicente, como quase todas as grandes cidades, médias e grandes cidades do Brasil, existem essas segregações. Então, acho que o nosso papel como urbanista e dentro da secretaria, e óbvio, através das leis, leis de uso do solo, plano diretor, é tentar reverter um pouco esse processo, distribuir um pouco da renda. A mais igualdade. E no centro acontece isso. aí fala de segurança. O centro é inseguro, uma sensação de insegurança por estar vazio. Na hora que você coloca a gente, as pessoas, o ser humano é o principal agente indutor da segurança. Quanto mais movimentado tiver o local, mais seguro ele se torna. Então, a gente tem que buscar cada vez mais para bairros diversificados. A gente não pode criar ação de guetos. Quando eu falo, gueto não é só bairro de gente de baixa renda. Um bairro só de rico também é um gueto. Acho que a intenção da legislação nossa é tentar misturar um pouco isso, diversificar. E esse é um processo que contribui para romper um pouco esse abismo. A gente tem bairros hoje como o bairro da Aparecida em Santos, que ele tem torres de alto padrão e tem lá empreendimentos, casas, prédios mais baixos, de baixa renda, médio e tal. E ele é um bairro rico, ele tem emprego, ele tem de tudo, tem gente morando, tem vida. Então, acho que essa é a intenção nossa, tentar buscar isso em outros locais. E o centro é o próximo passo a gente tentar trazer um pouco dessa diversidade. Com isso, a gente entende que a segurança avança um grande passo. A gente tem quatro minutos, o Alex acabou de falar aqui no meu ouvido. Eu queria encerrar o nosso bate-papo falando um pouquinho do Alegra Centro. Qual que é o objetivo dessa revisão do Alegra Centro, Glaucus? É uma lei que já tem 15 anos, carece de ajustes. Ela foi feita num momento, e momento muito importante, onde grande parte do patrimônio santista estava indo para o buraco. Estavam tombando, literalmente. Então, naquele momento, até pelo temor de perder o patrimônio, foi lá e fez uma lei que, em tese, é muito rígida. E passados 15 anos, já é possível você identificar aonde que a gente errou e aonde que é possível você flexibilizar. Então, primeiro que o trabalho da lei é tentar compatibilizar com as leis recentes do plano diretor e lei de uso do solo, então, compatibilizar diretriz, objetivo e ações mais recentes, porque a outra lei de 15 anos... Havia um equilíbrio, né? Exatamente. E, em paralelo, a questão do patrimônio é muito clara, né? Fora a questão toda de habitação, de repovoar, de dar condições dignas para quem habita lá, é sempre bom falar que a gente não pode pensar em desenvolvimento e excluir as pessoas que hoje lá habitam, né? Não é tirar, é dar condições de viver melhor. Então, é diversificar, é repovoar, é adensar, mantendo quem está e trazendo gente de fora. A questão do patrimônio, que é a mais sensível, é que todo mundo reclama, a gente tem algumas vertentes e focos que a gente está discutindo em reuniões temáticas, né? O CMDU, que é o Conselho Municipal, estabeleceu isso. Então, reuniões com arquitetos, com construtores, com comerciantes, para que a gente consiga, ainda nesse mês, fechar uma proposta. Mas, basicamente, o que é? Eu tenho, por exemplo, obrigações dentro das restrições, os imóveis, de telhado, de fachada, eu tenho cerca de 2 mil imóveis na região central que são protegidos, né? Desses, 800, são o chamado NP2, que é aquela proteção parcial fachada e telhado. Hoje, a lei, se você tentar ler ela de forma rígida, você não pode fazer nada. Você tem que restaurar exatamente como era quanto da sua construção. Hoje em dia, é necessário uma adequação, uma modernização dos edifícios. Reabilitar o imóvel passa por dar condicionado, acessibilidade. Então, esses pontos vão ser todos flexibilizados na lei. Então, o telhado não tem por que ser 100% preservado na sua condição original. Se for necessário, para um painel solar, para um elevador, para um equipamento de ar-condicionado de infraestrutura, sim, vai ser possível. Fachadas, a mesma coisa. Eu tenho uma série de imóveis que precisam ser adequados nos seus vãos para garantir acessibilidade, segurança de bombeiro. Não é possível que a gente não consiga dar um novo uso para esses imóveis. Então, é importante você entender que dar uso é o principal. É claro. E para dar uso, às vezes, tem que adequar imóvel. Exatamente, porque senão a gente vai ficar sem saída e a região vai simplesmente desaparecer, vai morrer e vai ficar cada dia mais degradada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Glaucus, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Como sempre, falta tempo para a gente falar de tantos assuntos importantes. Por isso que é bom. Você sempre volta. A gente volta aqui. Eu agradeço. Obrigado. Adão, obrigada pela tua participação. Até aí, o fim do segundo turno, você está licenciado, mas tenho certeza que acompanhando, mesmo que licenciado de longe, essa rotina da Secretaria de Projetos Especiais de São Vicente, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Estou sempre à disposição. Estou acompanhando, sim, de perto. O meu adjunto está lá me substituindo e o diretor está lá como adjunto. é uma equipe absolutamente capacitada e a gente está realizando todas essas 209 obras aí da cidade para dar respostas à população. A votação do Márcio França na Baixada já é um alento a isso. 69% é uma votação expressiva. O Dória mesmo tem 26% de votação na capital. Está dando respostas e a gente pretende conquistar os outros 31 que ainda não se decidiram por ele. O Bom de Abaixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 8 horas da manhã com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau! E aí Tchau, tchau.